Olá galera, professor de física Wellington Júnior, estou na área EXP Resolve. Temos aqui uma questão ENEM 2016, segunda aplicação. Para a instalação de um aparelho ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem a expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia porque... Porque, veja só, eu tenho aqui um ambiente, está aqui um quarto fechado, por exemplo, e aqui está o nosso aparelho de ar-condicionado, ok? O que é que ele faz? Ele vai resfriar uma parte do ar desse compartimento, e aí esse ar, depois de resfriado, vai ser colocado de volta nesse ambiente. Notem, só que quando ele sai do ambiente, ele está mais denso do que o ar que já estava aqui, ok? E esse ar que já estava aqui, por estar com menor densidade, ele vai subir, né? O ar mais quente, o ar mais frio, mais denso, vai descer, ok? Esse ar frio vai ser refrigerado, tá? E quando ele sair do aparelho, agora essa porção de ar vai estar mais fria, mais densa do que o ar que está aqui no ambiente, ok? E aí eu vou ter a repetição desse processo, tranquilo? Se eu for analisar item, item aqui. A sugestão apresentada, o consumo de energia minimizada, porque a letra A diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Vejam, ele não diminui a umidade do ar. O que se diminui é a temperatura do ambiente, ok? Temperatura do ambiente. Ok? Como é que se faz isso? Através de troca de calor, ok? Então, não pode ser a letra A, resposta da questão. Letra B, aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Vejam, ó, condução térmica, né? A taxa de condução térmica para fora do cômodo, isso é feito através do aparelho do ar-condicionado, ok? E isso é constante, tá? Não tem aumento de taxa de condução térmica. Isso aí tem falso, letra B. Letra C, torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Vejam, ó, o que se transfere é ar, né? Através da sua densidade, tranquilo? Então, a letra C aqui, ó, falso, tá? Letra D, facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Resposta da questão, ok? Resposta da questão. E letra E, diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Na verdade, essa taxa de emissão de calor, ela é para fora do cômodo. Tranquilo? Por isso que eu tenho que manter o ambiente fechado, tá? Então, resposta da questão, confirmando. Letra D de dado. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.